... Queridos irmãos, boa noite a todos, me ouvem bem daí? É com grande alegria que a gente vem aqui trazer a mensagem do Cristo e gostaríamos então que a paz de Jesus esteja conosco e quando daqui sairmos que a gente possa levar a paz do Cristo conosco Eu gostaria de começar essa exposição com uma pequena passagem de um grande escritor brasileiro, Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas Lá na página 293 ele tem a seguinte passagem O correr da vida embrulha tudo A vida é assim, esquenta e esfria Aperta e daí afrocha Sossega e depois desenqueta O que ela quer da gente é coragem O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza Só assim de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem É um livro não espírita É um autor não espírita Mas dizem que tinha um pezinho No espiritismo, um pezinho com Jesus Por que a gente quis iniciar com essa passagem? Porque a dinâmica da vida Ela requer da gente o mesmo dinamismo Ela quer que a gente se movimente Ela quer que a gente trabalhe Ela quer que a gente dance Conforme a vida vai apresentando a música Ela requer da gente jogo de cintura Ela requer da gente A vida requer da gente Entusiasmo Flexibilidade A vida Requer da gente uma vontade ativa Requer da gente uma entrega Requer da gente amor Requer da gente empatia É preciso pra isso Pra que a gente possa exercitar tudo isso Que a gente tenha compreensão da vida E o objetivo De a gente trabalhar Conteúdos trazidos por Jesus A luz da doutrina espírita Através das chaves Que a doutrina espírita nos traz É justamente pra que a gente consiga compreender mais a vida E portanto A gente possa ter um pouquinho mais de flexibilidade Um pouquinho de amor Um pouquinho mais de empatia Mas é preciso Esse mergulho Esse mergulho Na compreensão Das coisas de Deus E a doutrina espírita é uma grande bênção Que nos favorece isso Falava ainda há pouco Do tempo que a casa espírita tem Assim como amor e humildade Lá atrás era muito diferente Hoje nós temos tudo A nossa disposição Todo conteúdo está à nossa disposição A palestra que a gente vai trazer hoje aqui Sobre a parábola dos talentos Se nós formos Se nós formos no Youtube Nós encontramos grandes palestrantes Trazendo esse assunto De uma forma maravilhosa Mas é muito bom a gente vir na casa espírita É muito bom a gente estar Com aqueles Que sentem pulsar no coração Aquilo que Jesus quer que pulse no coração Então é muito importante a gente estar junto É muito importante a gente estudar As coisas da vida juntos As coisas de Deus juntos E a casa espírita nos proporciona isso Mas sempre que eu estiver em casa Cuidando da louça Cuidando dos filhos Cuidando das coisas da casa Eu posso colocar lá no Youtube Alguma mensagem que vá Me fortalecendo Porque quando eu estou cuidando das coisas da casa Eu estou cuidando da louça Eu estou exercitando o Evangelho Porque nós somos chamados A exercitar e aplicar o Evangelho Nas coisas mais simples Naquilo que a gente acha que é Muito pequeno Mas é ali que a gente exercita A base do Evangelho E se eu tenho um apoio Por meio das mensagens Das boas palavras Eu me coloco mais equilibrado Dentro de casa E consigo fazer essas coisas De forma Com mais alegria As coisas da casa Bom A exposição da noite Então a ideia é que a gente fale Um pouco dessa dinâmica da vida A parábola dos talentos Vem falar da dinâmica da vida Vem nos propor Uma dinâmica Conectada com Deus A serviço de Deus Mas acima de tudo Nos colocando como filhos de Deus Porque muitas vezes Parece que a gente esquece Que nós temos O DNA de Deus Nós somos filhos de Deus E qual o pai Que desampara? Qual o pai Que nos deixa abandonados? Qual o pai da terra Que tem o amor pulsando Nos deixa De lado Imagina o pai maior Que quer sempre O nosso melhor Então a ideia É trazer um pouco Uma reflexão sobre isso Sobre a dinâmica da vida Sobre a postura Que deveríamos ter Ou devemos ter Diante da vida E também Sobre o que nós temos Feito em nós E a partir de nós Essa é a proposta Da parábola dos talentos Que a gente se enxergue Que a gente arregasse As mangas E que a gente construa Aqui Mas construa Fora da gente também Então a parábola dos talentos Numa das palestras Sobre esse tema Haroldo Dutra Dias Diz que essa parábola Registrada São palavras do Cristo Registrada por Mateus Está junto da parábola Das dez virgens E faz parte Do sermão profético De Jesus Em que Jesus Falava desses momentos Que nós estamos Vivenciando hoje A transição planetária Momentos de grande Dificuldade Aí fora Grande dificuldade Aqui dentro Mas que Jesus Já dizia lá atrás Que seria um momento Difícil Mas que não nos faltaria Um consolador Não nos faltaria O apoio E muito antes Desse turbilhão Começar Kardec Desembarcou no mundo Com Outros tantos espíritos Alguns do lado de cá Outros do lado de lá E trouxeram Todo esse suporte Que a gente tem À nossa disposição Para conseguir Continuar na caminhada Sem fraquejar Importante lembrar Que nós Nunca estaremos Sozinhos A nossa Reencarnação Não é só nós É nossa E um conjunto De irmãos Que nós Encarnados E desencarnados Estão Junto conosco Na construção Da nossa existência Na nossa caminhada Mas também Se nós formos No livro No evangelho Segundo o espiritismo Essa passagem Essa parábola Dos talentos Está No capítulo 16 Não se pode servir A Deus E a mamão Não se pode servir As coisas de Deus Ao mesmo tempo Que eu queira Servir e dar foco As coisas da matéria Eu preciso Me decidir O que que é Mais importante Para mim O que que realmente Vai me conferir A felicidade Que Vai me conferir A felicidade agora E Pela eternidade Ou eu tenho Um foco Nas coisas materiais Ou eu tenho Um foco Nas coisas de Deus Porém não podemos Endemonizar As coisas da matéria Porque também As coisas da matéria São de Deus A grande questão é Qual o valor Que eu dou Para a matéria Para as coisas da matéria E qual o valor Que eu dou Para as coisas espirituais A matéria São recursos Que Deus nos confere Para que eu possa Construir em mim Os recursos Espirituais Que eu preciso São os talentos Que Deus nos confere Talentos esses materiais E alguns outros Não materiais Para que a gente Possa estar falando Da mesma parábola E não haja Nenhum falso entendimento Ou De repente Um entendimento Errado Com a parábola Se me permitem Eu vou fazer Uma breve leitura Dela É uma parábola Firme Enérgica De Jesus Mas ela é Extremamente Consoladora E nos aponta Caminhos seguros Para que a gente Possa fazer A nossa caminhada Diz Jesus Que o Senhor Age como um homem Que tendo De fazer longa viagem Fora do seu país Chamou seus servidores E lhes entregou Seus bens Para uns Ele deu cinco talentos Para outro Ele deu Dois talentos E para outro Ele deu Um único talento Então E aí claro Isso de acordo Com a sua capacidade Partiu imediatamente Então o que recebeu Cinco talentos Foi Negociou Aquele dinheiro O apóstolo Mateus Segundo Haroldo Dutra Dias Pela tradução Que ele faz Ele fala De prata Não de dinheiro Fala de prata Prata Então Aquele recebeu Cinco Negociou E ganhou Mais cinco O que recebeu Dois Negociou E fez mais dois E o que recebeu Um Com medo Enterrou Aquele talento E não produziu Nada mais Passou o tempo O Senhor Voltou Para verificar A partir dos seus Já não estou mais lendo Vamos falando Para verificar Qual foi O resultado Do trabalho Daqueles A quem ele confiou A sua riqueza Aquele que trouxe Que recebeu Cinco talentos Disse Senhor Aqui estão Seus cinco talentos E mais cinco Que eu consegui Produzir A partir disso E aí o Senhor Diz Servo bom E fiel Fosse fiel Fosse fiel No pouco Vou te conferir Algo muito maior A partir daí A mesma coisa Ele falou Para aquele Que recebeu Dois Mas para aquele Que pegou Um único talento E por medo Enterrou O Senhor Disse Servo Infiel Mal Infiel Deverias ter Multiplicado Esse talento Mas Resolvestes Deixar de lado E não produzir O teu trabalho E aí Ele diz Tirem-lhe O Senhor Diz Tirem-lhe O talento Que está com ele E dê para aquele Que tem Dez talentos Agora Por quanto Dá-se-á A todos Que tem E aquele Que nada tem Vai se tirar Tudo E seja Esse servidor Inútil Lançado Nas trevas Exteriores Onde haverá Pranto E ranger De dentes Pesado Porém a doutrina espírita Hoje tem chaves Para dizer Que isso aqui Apesar da aparência É de uma beleza Gigante Maravilhosa E que nos dá Ferramental Para a nossa caminhada Pois bem Antes de que a gente Possa Conversar um pouco mais Sobre a parábola Dos talentos Em si Importante A gente entender O que era uma parábola Por que Jesus Falava sobre parábola Primeiro que Jesus falava Por um povo Da época Nós Lá Naquela época Com uma cultura Bastante reduzida Bastante acanhada Quando comparado Com hoje Algo assim Extremo Uma língua A língua A língua utilizada Por Jesus Muito limitada Também Então Jesus falava Trazendo uma narrativa Pequena Que conectava Com o dia a dia Das pessoas Para favorecer O entendimento Para favorecer A fixação Daqueles ensinamentos Então ele dava Uma volta Falando De determinado Assunto Então é uma narrativa Singela Falando do dia a dia Mas Ali escondido Tinha Uma moral Gigante Um ensinamento Eterno Também era O objetivo Do Cristo Que Falando por parábola Quando esses ensinamentos Varassem o tempo Por as verdades Estarem ali Meio que mascaradas Elas não poderiam Ser deturpadas Elas não poderiam Ser modificadas Por isso que elas Chegaram até hoje Para a gente No momento certo Em que a doutrina Veio E trouxe a chave Para abrir essas portas E a gente entender O que o Cristo Queria falar Lá atrás Conforme ele falou Lá Serviu Para o povo Da época De alguma forma Mas Nós avançamos E o conteúdo Chegou até a gente Para que a gente Possa então Fazer a caminhada Hoje um pouco mais segura Pois bem Isso era uma parábola Mas e o talento? Na parábola O talento São os recursos Que Deus nos confere Para que a gente Possa fazer no mundo Aquilo que a gente Precisa fazer E os talentos Que ele confere A Fabiana São diferentes Aos talentos Que ele confere Ao Adriano E que confere A cada um De que aqui está Então Deixemos de lado Aquela coisa Que a grama Do vizinho É mais verde Que a minha Porque a grama Dele é dele A minha é minha A necessidade Que eu tenho É diferente Da necessidade Do outro Então nós Nos compararmos Compararmos Ao outro É uma grande Perda de tempo Nós temos Que aproveitar Os recursos Que Deus me confere Para que eu consiga Fazer a minha caminhada Enquanto o outro Caminha Na sua Em determinado momento Nós podemos Caminhar juntos Amparando um ao outro E é assim Que deve ser Mas cada um Com os seus recursos Com as suas possibilidades Então também Haroldo Dutra Dias Diz que o talento Não é uma moeda Ele é uma medida De peso Que na época Naquela época Existiam dois tamanhos Dois pesos Um de 60 quilos E um de 30 quilos É uma espécie De roda Que poderia ser De prata Ou de ouro Que servia Para pesar Determinadas coisas 30 e 60 Na época Que era o de 60 O talento O grande talento E o de 30 O pequeno talento Na época de Jesus Sob o domínio romano O mais utilizado Era o de 30 talentos E o que está De 30 quilos E o que está Na parábola dos talentos É esse de 30 quilos Então a gente faz o cálculo Aquele que recebeu Cinco talentos Quanto de peso Ele recebeu Então não era uma moedinha Era um grande peso Era um grande patrimônio Então cada um Recebeu um grande patrimônio De acordo Com a sua capacidade De gerir aquele patrimônio E de administrar Aquele patrimônio E de colocar Aquele patrimônio A seu serviço A serviço do próximo Então Na parábola Trazendo para a parábola O talento Que Deus nos confere Os recursos Que Deus nos confere Nós os recebemos Na forma da matéria E naquilo que não é material Exemplo Os materiais O poder A riqueza O corpo Então eu falei É mas o O poder É material É o poder É da matéria São as coisas Da matéria Mas o grande A grande questão Aqui é a seguinte Os talentos materiais Eles são emprestados Por Deus Eles vão ficar No mundo Os talentos Materiais Vão ficar No mundo Porque o mundo Pertence Então Goste eu ou não Vai chegar o momento Que eu vou precisar Retornar E o que é material Aqui fica Então aproveitemos Como devemos aproveitar Enquanto aqui estivermos Porque nem o corpo vai Nem o título vai Nem o meu poder vai Nem a minha posição social vai Nem a minha posição econômica vai Isso é um grande golpe No nosso orgulho É um grande golpe No nosso orgulho Porém Os talentos espirituais São aqueles Que a gente leva Conosco Aqueles que a gente Leva conosco A nossa inteligência A nossa cultura As nossas obras As boas obras A mão que eu estendi A quem Eu poderia estender A oportunidade De fazer o bem Que eu não perdi Que eu não desperdicei Tudo isso São riquezas espirituais Que a partir De determinados recursos Que Deus me dá Eu desenvolvo Percebe? Eu multiplico Deus me dá A oportunidade De estudar De ter acesso A cultura Eu utilizo isso E Estendo isso A outras pessoas também Levando cultura Levando entendimento A outras pessoas Eu estou multiplicando Aquilo que Deus Me favoreceu Sobre a Aplicação dos talentos Sobre a aplicação dos talentos É importante que se diga Que A parábola dos talentos Ela fala de Multiplicação Lembremos lá Um ganhou cinco Outro dois E outro um Dois multiplicaram Seus talentos O outro Enterrou Então ela fala De multiplicação Dos talentos E essa é a finalidade Evolutiva Nós Chegarmos aqui E nos desenvolvermos E ajudar Ao próximo A se desenvolver Também A partir Do nosso Auxílio E aí Fica a pergunta Nós temos Multiplicado Aquilo que nós Recebemos Ou nós temos Somente retribuído Isso é importante Porque há Aqueles Que fazem Somente a sua parte Não Eu vou fazer Só a minha parte Vou fazer Aquilo que me cabe Aquilo que eu Que eu estou Sendo pago Para fazer Aquilo que Eu estou Sendo chamado A fazer Naquele momento Pelo meu Contrato de trabalho Pelo meu Contrato Pela minha O meu Contrato De casamento Né Ou a minha E por que Que eu não posso Fazer mais Por que que eu não Posso ir além Deus quer que a gente Vá além No mundo de hoje Com tudo que a gente Tem percebido Com todo Turbilhão De coisas Que a gente tem Percebido Não basta fazer Somente a sua parte Deus espera da gente Que a gente faça A mais 100% já não é mais Suficiente É importante que eu faça 150% 200% Porque as pessoas Os corações Estão Necessitados De algo mais De algo maior E nós não estamos falando Em quantidade Nós estamos falando Em qualidade Porque O carinho A atenção Que eu levo Para alguém Não é a quantidade De vezes Que eu levei É o momento Que ela precisava A qualidade Com que eu levei Aquele amparo Naquele momento Pois bem Os nossos talentos Então Do ponto de vista Material Alguns receberam Facilidades Facilidades financeiras Como que eu posso Multiplicar isso Levando Mais escolas Para onde há necessidade Ajudando na construção De hospitais Então Ajudando Na área Dos esportes Para que as pessoas Pela dignidade Material Pela Segurança Material Possam abrir Campo mental Campo no coração Para olhar Para as coisas Espirituais Porque muitas vezes A gente Fica a luta Do dia a dia Para conseguir O alimento De cada dia A manutenção De cada dia E não tem tempo Para pensar Naquilo que transcende As coisas da matéria Nós que pudermos Se pudermos ajudar Aquele outro Nós estamos Nos favorecendo Também Porque a humanidade Não vai avançar Se um somente avançar A nossa humanidade Vai avançar E vai se modificar Se juntos Nós avançarmos E nos modificarmos Então por isso A importância Por isso as palavras Do Cristo Fora da caridade Não há salvação O que ele falou Fora da caridade Não há salvação Tem uma outra possibilidade? Não Fora Do serviço Ao próximo Não tem saída A única saída É o serviço Ao próximo É o trabalho Em prol do próximo Vamos lá Emmanuel Nos traz Duas representações Importantes Do talento Emmanuel Eu cito aqui Deus nos concedeu Dois grandes talentos Tempo E oportunidade Tempo de vida E quantas oportunidades A gente tem ao longo Da nossa existência material Quantas De fazer o bem De construir algo bom De fazer uma caminhada Com mais equilíbrio Com mais harmonia E muitas vezes A gente perde Esse tempo Desse Esse tempo Passar E perde Então A aplicação Desses talentos Ainda sobre a aplicação Dos talentos Lá no livro Jesus no lar Quem não conhece Busque conhecer Jesus no lar Fala de Jesus Junto com os apóstolos Na intimidade Na casa de Pedro A primeira mensagem Do livro É a inauguração Do evangelho no lar A primeira mensagem É Jesus inaugurando O evangelho no lar É maravilhoso O livro Psicografia de Chico Espírito Neio Lúcio Que traz o conteúdo E lá tem uma passagem Que Jesus fala que Cada um de nós Recebe talentos Conforme As nossas possibilidades Um A inteligência O outro O ouro da terra O outro O conhecimento Sublime Outra autoridade Outra experiência Mas diz Jesus Quando a verdadeira união Se fizer espontânea Entre todos os homens No caminho redentor Do trabalho Santificante Do bem natural Então o reino do céu Resplandecerá na terra Aquilo que nós Acabamos de fazer Jesus Falar Jesus está falando Aqui Lá no livro Jesus no lar Importante que cada um Faça a sua caminhada Mas somente a união Das competências A união Dos corações A união Dos recursos De cada um É que a gente vai Transformar Este mundo Em algo melhor Não acreditemos Que o mundo De regeneração Virá por decreto Não Não vai vir por decreto Mas ele vai acontecer Ele vai passar A existir Com a gente Sem a gente Ou apesar Da gente Eu prefiro Que seja com a gente Porque depois de toda Essa jornada De provas E expiações A gente aportar Num porto seguro Num mundo mais tranquilo Mais equilibrado Em que o amor Esteja um pouquinho Acima Do ódio É algo válido É algo válido De muita valida Então nós falamos aqui Que os talentos Deus nos dá Para que a gente Multiplique Para que a gente Multiplique em nosso favor E colaborando com o próximo Mas e se nós Não aplicarmos os talentos Porque teve alguém Lá na parábola Que não multiplicou Esses talentos Então diz que Esse talento Não foi multiplicado Seja por egoísmo Ou por medo Ele enterrou o talento O que é enterrar o talento? É receber Essa Esse recurso de Deus Deixar de lado E viver somente a matéria Somente as coisas da matéria Enterrar-se Nas coisas da matéria Enterrar-se naquilo Que é passageiro Cuidar somente Das coisas da matéria E nós não estamos Fazendo apologia aqui De que a gente Deva viver na miséria Não A gente tem todo o direito E por isso Deus nos proporciona isso Todo o direito De ter uma boa moradia Um bom trabalho Uma condição de financeira Que me traga tranquilidade Que eu possa ter lazer Que eu possa viajar Que eu possa dar educação Para os meus filhos Se não fosse assim Deus não Teria permitido Que isso existisse A grande questão é Quanto que eu estou Dedicando ao meu trabalho Quanto da minha energia Que eu estou dedicando Que eu estou colocando Lá no lazer Nas viagens Nas coisas da matéria Esse é o ponto Esse é o ponto Onde eu estou Dando maior foco Tem uma passagem Do evangelho Que Jesus está em casa E aí eu não Acredito que em casa De Marta Está ele, Maria e Marta Enquanto Maria está Perdão Marta está nos afazeres Da casa Fazendo a comida Organizando as coisas Maria está junto De Jesus Ouvindo os ensinamentos De Jesus E aí Jesus diz Marta, Marta Por que te afadigais? Maria escolheu A melhor parte Esse É o exemplo Daquilo que a gente Está querendo falar De que Maria Ali É o exemplo Daquela que escolheu Aquilo que é eterno As coisas do Espírito Enquanto Marta Estava focada Nas coisas passageiras Quem Que tivesse a oportunidade De ter Jesus Na sua casa Ia cuidar Ia cuidar Do alimento Ia cuidar Da limpeza Da casa E das coisas Naquele momento Aquele era o momento De estar com Jesus Então Não estamos fazendo Apologia da miséria Mas estamos dizendo Aqui que Utilizemos a matéria Para o nosso Engrandecimento espiritual Esse é o ponto Esse é o ponto E isso a gente faz No dia a dia Lavando a louça A gente faz No dia a dia No nosso trabalho Seja qual a tarefa Que for Porque espírita Cristão Não é aquele que Eu não sou cristão ou espírita Quando eu estou só Dentro da casa espírita Só no templo evangélico Ou só na igreja católica Ou seja lá onde for Cristão É aquele que leva O cristianismo consigo Espírita É aquele que leva O espiritismo consigo Porque o espiritismo O cristianismo Jesus É É mais solicitado Lá fora É mais solicitado Lá fora E porque a gente Tem as portas De uma casa Abençoada Como essa aberta Aqueles que Passam lá fora Necessitados Aportam aqui Para se fortalecerem Para quando sair Lá fora Conseguir Permanecer De pé Permanecer De pé Então Indo aqui Para o nosso Final Uns Aplicaram os talentos Outro Não aplicou os talentos Eu não Gostaria Nem de falar Disso aqui Sobre as consequências Da não aplicação Dos talentos Ou da aplicação Dos talentos Porque o que importa É que a gente Faça o melhor Que a gente puder Onde a gente está Com as pessoas Com as pessoas Com os recursos Que Deus nos forneceu É ali que a gente Precisa florescer É ali que a gente Precisa frutificar Não é na grama Não é na grama do vizinho Não é na casa Ao lado É ali onde eu estou Porque é o melhor Que eu preciso Para mim Porque nem sempre O que eu entendo Ser melhor Para mim É o que Deus Entende ser melhor Para mim E às vezes O que Deus Escolhe para mim É aquilo que vai fazer Eu ficar Com a cara Meio torcida Desapontada Mas é preciso Passar o tempo Para que as coisas Se encaixem E eu entenda O porquê Daquilo tudo antes Quando o acontecimento Na minha vida Eu fiz de tudo Para mudar aquilo Não consegui Deixa na mão de Deus E espera o tempo passar Eu já fiz tudo O que eu podia fazer Com as minhas dores Com as minhas dificuldades Não consegui resolver É hora de Sentar no lado Lá no carona E deixar que Que Deus assuma o volante Então Lá nas Como consequências Da aplicação Lá na parábola Lembram lá Servidor bom e fiel Foste fiel em poucas coisas Então vou te conferir Outras mais Compartilha Da alegria Do teu senhor Podemos entender Que Quanto mais Aplicamos De forma adequada O nosso livre-arbítrio Entendemos Que temos Uma livre escolha Na nossa vida O nosso livre-arbítrio Quanto mais Responsável Nós aplicamos O nosso livre-arbítrio Mais liberdade Deus nos concede De operar De fazer Quanto mais Deus percebe Que ali existe Um trabalhador Que está Comprometido Com a causa De se melhorar Mais possibilidades Deus me confere Então os recursos Que Deus me confere Eles não vêm comigo Só no momento Do nascimento Conforme a minha caminhada Deus vai me oportunizando Caminhos Nos abrirmos Nos prepararmos E estarmos conectados Com Deus Para poder assimilar Tudo aquilo Que Ele nos dá Todos os dias Até porque Deus está sempre conosco Não se aparta De nós Servidor Mal E preguiçoso O que Ele quis dizer aqui Não basta Nós não fazermos O mal É preciso Que a gente Faça o bem Porque quando Eu não faço O mal Mas eu também Não faço O bem Eu permito Que outros Façam o mal No lugar Do bem Que eu deveria Estar fazendo Então a negligência A omissão Com o bem É dar oportunidade De que os maus Operem Então Eu posso Não fazer o mal Ok Mas faço o bem Tudo o que você puder Para que a gente Ocupe lugares Entende Nós precisamos Junto com Jesus Ocupar o lugar Daqueles que estão Fazendo o mal Para que eles também Percebam Como é bom Estar do lado de cá E não estar do lado de lá Dar-se-á Aos que já tem E esses ficam Acumulados de bem Claro Quanto mais eu tenho Capacidade Mais eu me coloco A disposição De Deus Mais eu vou receber Porque mais eu posso operar E por fim Aos que não tem Vai se tirar Até aquilo que eles não tem Porque falta capacidade Porque faltou empenho Porque faltou vontade Porque faltou coragem Porque faltou coragem Porque faltou Eu parar E dizer assim Senhor Estou aqui Basta isso Como oração Muitas vezes Senhor Está difícil Estou aqui Mas depois que eu faço isso Espere um pouquinho Dá um tempinho Para Deus responder Porque as vezes a gente diz Senhor Estou aqui E sai correndo Para fazer as coisas Que tem que fazer Vai para as redes sociais E não consegue perceber Aquele familiar Que chega Para nos falar Aquilo que a gente precisa Ou a voz da consciência A voz do coração Falando Como voz de Deus Fechando Como considerações finais Madre Teresa De Calcutá No dia seguinte Em que ela retirou Das lixeiras de Calcutá Um homem Que estava Agonizando Para morrer Ela lhe banhou Lhe deu banho Colocou numa cama digna Para que ali ele morresse Ele tomou Das mãos De Madre Teresa E perguntou Em lágrimas Senhora Qual a sua religião E ela disse Meu filho A minha religião É você E qual o Deus Que a senhora serve O meu Deus É você Logo Transformar A nossa religiosidade Em amor ao próximo É algo Indizivelmente grandioso Que faz com que Aprendamos a valorizar Os talentos Que Deus nos deu E a dignificar Os talentos Que vamos levar Para depois Da morte Queridos Obrigado pela atenção Que possa Esse conteúdo Como serviu Para mim Para me dar Um pouco mais De segurança Diante da caminhada Que possa De alguma forma Ter trazido algo de bom Ao coração De cada um Que aqui está Obrigado Muita paz Obrigada Obrigado